Muito boa noite. Tem um tópico que eu queria falar com vocês, que eu venho guardando essa ideia, cozinhando essa ideia faz quatro anos. E acho que hoje chegou o momento de a gente abordar esse assunto, que ficou claro para mim, pensei bastante. Então agora a gente, Baruch Hashem, pode desenvolver ele. E eu acho que de verdade, comprovem comigo, esse é um divisor de águas entre pessoas de sucesso e o contrário. E quem não quer ser uma pessoa de sucesso? E quando a gente fala de pessoas de sucesso, queridos, a gente fala sobre não sucesso em um segmento da vida. Sucesso é em qualquer atividade que a pessoa faz. Tem um ingrediente que a gente, Bezarata, chama e fala hoje, que ele é um ingrediente power para sucesso em casa, educação dos filhos, trabalho, ginástica, hobby, you name it, cozinha, tudo. Vamos lá. A gente tem cinco parashiotes, começamos por aqui. A gente tem cinco parashiotes na Torá, que elas abordam um conceito chamado Mishkan. Mishkan é o tabernáculo. Tem Trumate, Tzavek, 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 Akel, Pekudek. São cinco parashiotes que basicamente falam sobre a construção do Mishkan. Um dos utensílios que fazia parte importante do Mishkan era a menorah, aquele candelabro que havia no Mishkan. E quando o Passuque fala sobre a menorah, Sever Shemot, Perek 25, Passuque 40, diz a Torá Qudoshá para a gente o seguinte, Ur-U, Ur-E, desculpem, Va-Se, Betav-Nitam, Acher Atamur-E-Bahar. Diz a Shem para a gente, para a Moshé Raben, olha, olha, para o que eu vou te mostrar na montanha, e conforme isso, faça o utensílio, referindo-se a menorah mais uma vez. Rashi já traz para a gente, por que a Shem falou, olha, conforme você vai ver na montanha? A Shem podia falar, faça o utensílio. Os outros utensílios não foram vistos em nenhuma montanha, a Shem descreveu eles e Moshé Rabenu confeccionou os utensílios. Então, Ur-Achi já conta para a gente algo que eu imagino que é famoso para todo mundo, que Moshé Rabenu teve uma dificuldade de confeccionar a menorah, mesmo com toda a sabedoria gigante que Moshé Rabenu tinha, que gigante é pouco, porque Moshé Rabenu já tinha de sabedoria, a Shem teve que falar para ele, olha, olha na montanha, porque já vi que ficou difícil, então veja na montanha, visualmente vai te ajudar a saber como confeccionar a menorah, e não só em instruções escritas como eram nos outros utensílios. Aqui a gente tem um comentarista chamado Bal Aturim, um dos comentaristas no Rumash, e ele fala uma observação muito curiosa para a gente. Diz o Bal Aturim para a gente o seguinte, tem três vezes no Tanakh, Torá, Nevim, Kituvim, todo o Tanakh, tem três vezes que aparece a palavra Ur-E. Aqui, quando Moshé Rabenu teve a dificuldade de fazer a menorah, está escrito Ur-Eva-Sei Betav-Nitam, olha e faça. Diz o Bal Aturim, quais são as três vezes, lembrem que ele não tinha computador, como ele sabia isso? Porque ele sabia toda a Torá de Corvo, melhor do que a gente sabe, o caminho do nosso celular, sem comparação. Então, diz o Bal Aturim, uma das vezes que está escrito Ur-E aqui, a segunda vez é no Terri 1, 2, 9, Passuque 24, lá está escrito, David Améler fala para a gente o seguinte, olha, Shem, me ajuda, me faça ver Ur-E, e ver o caminho da eternidade. E o terceiro, a terceira vez no Tanakh que aparece a palavra Ur-E, é no Terri 1, 2, 8, Passuque 6, todo mundo conhece o Passuque, Ur-E, Vanim Levanecha, todo mundo completa, Shalom Al-Israeli, esse mesmo. Então tem três vezes que aparece o Passuque Ur-E, Menorah, o segundo Passuque que fala sobre o caminho da eternidade, e o terceiro é Ur-E, Vanim Levanecha. Aqui termina o Bal Aturim. E a pergunta óbvia que tem, o Bal Aturim é um dos Rishonim, época do Rasht, um dos gigantes comentaristas Mor, e de repente tá, o que muda na minha vida se tem três vezes Ur-E no Tanakh inteiro? O que isso me ensina? O que isso nos ensina? Isso o Bal Aturim não conta pra gente. Viu uma explicação maravilhosa, queria compartilhar com vocês, e daí a gente caminha o Shur de hoje. Dois dos Tsukim falam pra gente sobre filhos. Ur-E, Vanim Levanecha. Vejam os filhos, né? Ur-E. O segundo Passuque, no Teilim também, tá escrito Ur-E em Derech Otsev. E a gente sabe que a palavra Otsev ou Etsev aparece em Bereshit, Be-Etsev tel-Dibanim. Ou seja, se refere essa palavra à educação dos filhos. Dos três Ur-Es, dois deles se referem à educação dos filhos. Porém, o Passuque da Menorá, que também fala Ur-E, não tem nada a ver com a educação dos filhos. Então, o que o Bal Aturim fala pra gente? Tem três vezes que aparece a palavra Ur-E. Qual o denominador comum e o que isso vem nos ensinar de máster? É o seguinte, queridos. No final, se a gente for olhar referente a Menorá, Moxerabeno olhou pro papel, seguiu as instruções, fez todos os utensílios. A Menorá, ele não conseguiu fazer. A Shem falou, ok, eu te mostro na montanha, Ur-E, veja na montanha como que é a Menorá e visualmente agora tenta reproduzir isso. Ainda assim, não deu certo. Moxerabeno ainda não conseguiu fazer a Menorá. Então, preste atenção. Como que a Menorá foi feita? Por a Shem. A Shem, no final, teve que confeccionar a Menorá. Então, a pergunta que tem de um milhão e vocês completem a moeda que vocês quiserem é a seguinte, se de fato, meus queridos, Moxerabeno teve que fazer o que no fim? Confeccionar a Menorá. Não olhando, porque não deu certo. E sim, a Shem próprio trouxe a Menorá do Mishkan pronta. Então, por que Moxerabeno teve que de início ser mostrado para ele? Porque a Shem mostrou para ele como fazer a Menorá. A Shem escreveu, não foi suficiente. Depois a Shem mostrou como é a Menorá. Também não foi suficiente. Então, a Shem, de fato, fez a Menorá. Então, a pergunta óbvia é, de novo, se a Shem vai de qualquer jeito fazer a Menorá e a Shem sabe o fim da história, por que de fato ele já não deixou a Menorá pronta? Porque ele mostrou algo que Moxerabeno com toda genialidade não tinha capacidade de fazer. Aqui tem algo muito importante para a gente. É o seguinte, mesmo quando algo é muito difícil, acompanhem, não é o que vocês estão imaginando. Mesmo quando algo é muito difícil, não é só difícil, desculpem, vírgula, é impossível, exemplo, fazer a Menorá. ainda assim, agora quatro ouvidos, a Shem fala para a gente o seguinte, olha Moxerabeno, eu vou te mostrar no papel, eu vou te mostrar o visual, mesmo assim você não vai conseguir fazer, eu vou ter que fazer, a Shem dizendo. Então, por que a Shem mostrou para Moxerabeno? Se a Shem, porque você precisa saber aonde você quer chegar na vida, mesmo que for difícil, mesmo no caso da Menorá, que é algo impossível, qual é a sua mira, Moxerabeno? A Shem vai ensinar para a gente algo, que a gente fala no Lechadodi, todos, sextas-feiras à noite, acho que nazis, Faradí, Lechadodi é falado por todos, Hassidim, todo mundo, Sof Ma'ase Be Mahashavate Khila. Diz a Shem, traduzindo, é bom a gente saber o que a gente fala, Sof Ma'ase, a Shem, quando viu, foi criar o mundo, ele viu o fim da criação, Sof Ma'ase, porém, Akadosh Baruch Hu, Be Mahashavate Khila, inicialmente, já tinha planos de onde ele queria chegar. E por conseguinte, depois a Shem chegou, Sof Ma'ase, o que nós vemos, a consequência de seis continentes e astros e tudo, Be Mahashavate Khila, Shem, inicialmente, já tinha esse plano. Não foi, vamos fazendo e ver o que rola. Não foi assim. Ou seja, para que a pessoa tenha siata de shmanha, ajuda de Hashem, ele tem que ter um alvo para mirar. Não adianta jogar o dardo e cada vez pintar o alvo conforme aonde o dardo cair. A gente precisa ter primeiro o alvo e depois jogar o dardo. Mesmo que às vezes erra, pelo menos eu sei aonde eu quero chegar, onde nós queremos chegar. Sem isso, disse Hashem para a gente, não existe o conceito chamado sucesso que todo mundo busca. Isso é verdade no mundo dos negócios. Se fala tanto de business plan, o que é business plan? Ter um objetivo. Independente se depois a pessoa vai acertar ou não. O Hashem ensinou para a gente, mesmo no caso de Moshe Rabbeinu, um dia era impossível. Pelo menos a Shem falou, eu quero que você saia, Moshe Rabbeinu, aonde você tem que tentar chegar. Se é impossível, não é, com todo respeito da sua conta, porque a Shem já não quer o impossível da gente. Mas aonde a gente pretende chegar a Shem Sinker, isso da gente? Esse é o denominador comum dos três versos que o Balaturim fala e essa é a mensagem em Power que ele traz para a gente. Dois dos três versos que está escrito, esse refere à educação das crianças. Por exemplo. Educação das crianças é a atividade do mundo que mais precisa de siata de Shemaya. Mais precisa de ajuda de Hashem. A pessoa pode fazer tudo certo e longe de nós dá tudo errado. O homem mais sábio, com todas as táticas, livros, palestras, ainda assim, quando se refere à educação dos filhos, nada, isso mesmo, maiúsculamente é garantido. Ah, então, desencana, abandona o barco. Óbvio que sempre tefilá é necessário, sempre. 90% se refere a tefilá ajuda de Hashem, mas os outros 10% que pertencem a gente, a menorá vem contar para a gente o seguinte, olha, igual a menorá, Hashem disse para Moshe Rabbeiro, saiba onde você quer chegar, quando se refere à educação dos filhos que é os outros dois psukim que compõem os únicos três psukim que está escrito ur-e, por isso é que é ur-e, veja. Veja o quê? Veja, tenha uma visão de onde você nós queremos e pretendemos chegar. Parece que é algo simples e banal, mas não é. Acompanhe comigo um passo adiante. Eu vi faz muitos anos atrás uma observação do grande Raviru Hamdimir. Algo simples demais, mas poderoso como uma granada. Acompanhe comigo. Primeiro homem que criou tudo. Todo o Benê Israel saiu dele. Avraham Avinu. Avraham Avinu que é o primeiro dos avot, ele é composto de dez testes. E no primeiro dos dez testes a Shem fala para ele Habibi, move on, lech lecha, go, vai daqui, sai da tua terra. De repente, a Shem fala para ele, olha, sai daqui, para ir para lá. E logo em seguida, quatro psiquim depois, aponta para a gente em Parashat Lech Lechá, mais uma vez, Raviru Hamimir, consta o seguinte passuco, eles saíram para ir para Eretz Kenan, Israel, e diz o passuco, vai avô Artz Kenan, e eles depois foram para Israel. Meus queridos, peraí, parece, me permitam, jogador de futebol falando. A gente foi, foi, foi e acabou fundo. eles saíram para ir para Eretz Kenan e acabaram chegando em Eretz Kenan. A Shem já contou para a gente ler Lech Lechá, e depois, se a gente acompanha a história, a gente vai ver que Avraham Avinu de fato chegou no fim em Eretz Kenan, na terra de Israel. O que o passuco veio falar para a gente logo em seguida, repetindo, vai Eretz Kenan. Eles saíram para ir para Israel e eles chegaram em Israel. E daí? A Torá ensina para a gente um ponto a mais, eu acho. O primeiro ponto é que tem que ter um objetivo na vida, em tudo o que a gente quiser fazer que dê certo. O segundo ponto de Israel ver o Hamimir é o seguinte, olha, sabe por que a Torá vem contar para a gente algo aparentemente completamente simples e banal? Diz Hashem, Diz Eretz Kenan, aqui tem um brilhante. O segredo de Avraham Avinu, sabe onde ele mora? É o seguinte, ele tinha um objetivo, mas tem mais um ingrediente. Quando Avraham Avinu saiu de Eretz Kenan, ele tinha um gol na vida dele, um objetivo. o objetivo é chegar em Eretz Kenan. E diz o Passuco para a gente o que Avraham Avinu fez, olha que bomba, vai e e de Seul, não é aqui geograficamente o que ele fez, isso a gente vê na Torá, não precisava resumir de novo. O Passuco vai ensinar para a gente qual foi o segredo do sucesso desse grande homem e que serve para a gente também. Vai e de Seul a Lerret Arta Kenan, ele saiu em direção a Eretz Kenan e ele chegou lá. Ele não mudou de ideia no meio do caminho. ele não tinha um objetivo de manhã, outro objetivo de noite. Um objetivo durante a semana, outro objetivo no fim de semana. Um objetivo durante o ano letivo e nas férias ele tinha outro objetivo. Diz a Torá para a gente, pessoal, em que Power, lição bilionária, ter objetivo, diz o Bala Turim, três vezes, veja onde você nós queremos chegar. Number one. Number two, um passo para frente, a gente viu agora. Qual foi o segredo de Avraham Avinu? Vai e de Seul a Lerret Arta Kenan, ele saiu com a família dele indo para Eretz Kenan, para Israel. E de fato, ele chegou em Israel. Ele não perdeu o objetivo no meio do caminho em mensagens de celular, em Facebook, em business, em valores, em cavode. Ele se manteve one man com o mesmo objetivo durante todo, toda a jornada da vida dele. Eu decidi, muitas vezes acontece, eu vou ir, eu vou começar toda segunda-feira começa um novo regime. eu vou parar de fazer tal coisa, seja um ato não legal, seja uma verá, eu vou melhorar tal costume, e faço questão de falar esses exemplos porque a gente vai se relacionando com eles e cada um se liga com algum deles. Daqui em diante, show, eu tenho de um objetivo agora. E o próximo step é ir e manter. Pensou em parar, continua parado de não fazer tal coisa errada. pensou em melhorar, continua melhorando. Pensou em fazer ginástica, keep it up. Vai Ezeu, vai Eleru. Diz a Torá pra gente que Avramino saiu e ele chegou lá, vai a voo. Por quê? Eu falo, enquanto eu não atingir o meu objetivo, eu não paro. Se o meu objetivo é chegar em Israel, vai ter fome, eu vou ter que parar no Egito, vou ter que mudar o meu percurso, não interessa. Eu falei, calculando, mas o objetivo está lá e eu sei qual é o meu objetivo e eu não vou abrir mão dele. Outro dia, eu escutei de um conhecido em Nova York que ele abriu uma instituição, uma certa instituição judaica. e outras pessoas chegaram pra ele, outros líderes falaram pra ele, olha, você roubou a nossa ideia, a gente também tinha essa ideia faz anos e você foi lá e fez, isso não é leal. Disse esse senhor pra eles, esse lá fez algo fantástico, ele falou o seguinte, olha, a diferença entre eu e vocês é que vocês tinham uma ideia, tinham um objetivo, mas ficou na ideia e não saiu pro papel. Tinha uma ideia de chegar em Eretzkenan, no exemplo de Avraham Avinu, mas não teve o fim do Passuco, vai avô Eretzkenan, não continuaram com a ideia. Então, uma ideia no papel, enquanto nada acontece, ela não é uma ideia concreta, eu faço o que eu quiser. Esse homem ensinou uma mensagem importantíssima pra Benínsia, ele fez uma instituição gigante em Nova York. O quê? enquanto que a ideia não é concretizada, anos pensando e pensando e pensando, Habibi, move on, tenha um objetivo e faz ele acontecer. Faz ginástica, emagrece, fala melhor com as pessoas, sorri mais, vai rezar, culminar mais vezes, cuida mais de Alachot Shabbat, não é só pensar e gostar, é agir também. Pessoal, um passo adiante, olhem só que interessante, a gente vive, eu pensei muito sobre isso, acompanhem comigo, espero que a Shem me ajude a poder ser claro, a gente vive uma vida muito agitada, acho que mais do que nenhum outro momento da história do mundo, de afazeres, seja eles trabalho, business, sejam familiares, sejam da comunidade, sejam religiosos, um monte de tasks diário que a gente tem, diários. Mas uma pergunta, que poucos se fizeram durante a vida, pode ser com 119 anos de idade, está quase indo para o 120, nunca pensou nisso. Se a gente tivesse um Waze com o destino da nossa vida, e a gente tivesse que digitar lá em cima, qual é o nosso destino? o que a gente escreveria lá em cima? O que estaria escrito lá em cima? Qual que é o nosso destino? Quando a gente escutaria a mensagem, você chegou ao seu destino. para escutar essa mensagem, precisa inicialmente, simples, ter algum destino. Ah, não. Qual é o nosso destino? Se a pessoa for querer agradar, ele fala, Torá e o Mitzvot. Não responde a pergunta. Não responde. Torá e o Mitzvot compõem um caminho maravilhoso de algum destino. Qual é o seu, o meu, o dele, o dela destino? É composto por Torá e o Mitzvot, mas aonde a gente quer chegar? Pessoal, fazer algo e chegar lá e a gente não sabe onde é o lá, qualquer coisa vai ser suficiente. E ao mesmo tempo, qualquer coisa vai ser insuficiente. Porque, de novo, eu quero ser, antigamente as crianças falavam que eles querem ser bombeiro e polícia quando eles eram pequenininhos. Hoje em dia é difícil até perguntar para uma criança o que ele quer ser. A pessoa não sabe responder mais. Mas, vamos lá. O que você quer ser? O que nós queremos ser? Famoso? Pode ser. Cada um escolhe o objetivo na vida dele. Fazer uma perguntinha para cada um de nós. Reflexão. O que quer dizer ser famoso? Porque, queridos, se eu não sei o que isso quer dizer, como que eu vou viver conforme? E aqui eu queria uma pausa com vocês de 30 segundos. Eu quero ter filhos assim, que se comportem de tal forma. Pessoal, será que eu estou vivendo conforme os meus goals? Primeiro, precisa ter um goal, a gente aprendeu hoje. Segundo, precisa ser o que a gente fala em português, raçudo. Keep it up, constante. Aprendemos de Avramovino. Terceiro ponto, queridos, precisa viver conforme esses objetivos. Mesmo que a gente escorrega, às vezes, escorrega é normal. Mas é levantar e continuar. Olha, eu quero que meus filhos sejam, com esse tipo de comportamento ou educação que a gente dá ou exemplo, eles parece que não estão no alvo certo. Será que a gente está vivendo conforme? Vou dar um exemplo simples para vocês, me permitam. eu quero que minha filha se vista de tal forma. Bom, talvez as mulheres são mais delicadas, então a gente pode abordar dessa seguinte forma. Mas será que eu levo elas para os lugares e para os amigos que têm a ver com isso? Ou eu quero, mas... E que exemplo que eu dou? Ter objetivo, ser constante e viver conforme o objetivo, mesmo que às vezes a gente escorrega. Escorregar é normal, mais uma vez. Se você quer chegar a um lugar, tem um protótipo, um business plan desde o começo. Qual é o nosso, qual é o seu business plan de vida? O que a gente escreveria no nosso Waze? Olha, o que a gente quer que falem da gente depois dos 120 anos muito bem vividos? Pessoal, tem que escrever isso num papel, olhar para isso e viver conforme isso. Repito, escreve, eu quero que falem como sou uma pessoa bondosa, eu sou uma pessoa que usava ternos de 10 mil reais por... Tá bom, se é isso importante, ok. Cada pessoa tem livre-habito de escrever, pensar, o que ele achar? O homem que mais comia hambúrgueres na face da terra. Beleza. Viver conforme isso. A gente precisa ter um objetivo na vida. Não é, me permitam, só, entre aspas, porque Toremi desvota é muito, só fazer Toremi desvota, a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Eu quero ter uma casa. Que tipo de casa? Qual é seu sonho? Não é fazer, é viver com um propósito. E é óbvio que com o tempo a gente pode dar um upgrade nesse propósito, mudar um pouquinho, mas pelo menos a gente sabe hoje onde eu quero chegar, talvez daqui seis meses eu vou crescer, vou ter experiências novas, estudos, idade, eu vou mudar um pouquinho. Claro que pode melhorar o foco, mas na vida a pessoa sempre tem que ter algum foco. Teve uma pesquisa feita por um grupo de alcoólatras e olhem que interessante, um dos psicólogos famosos no mundo da psicologia, em 1930, Stanley Krippner, ele estudou um grupo inteiro de alcoólatras e ele constatou uma coisa que era pertinente, era um denominador comum a todos eles, que eles viviam uma vida que não tinha sentido e por isso se jogaram ao álcool. Uma vida sem porquê, dado científico. Uma pessoa que tem, por exemplo, queridos, um vazio, provavelmente isso gera o que no mundo é famoso, aquela instabilidade emocional no século XXI que é tão famoso e conhecido que talvez nunca teve tão forte depressão. Não necessariamente que todo mundo que tem um vazio vai ficar com depressão, mas é muito propenso uma pessoa ter um vazio e um vazio é viver sem propósito, é fazer, é compritorar, é comer, é beber, é fazer shabat, é viajar, mas um minuto, qual que é o propósito? Não é fazer, é ter um propósito. O propósito muitas vezes leva a um vazio, falta de propósito, corrigindo, leva a um vazio. Isso faz a pessoa não ficar deprimida muitas vezes, mas, isso muitas vezes, não sempre, mas sempre, uma pessoa que tem um propósito muito, 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 é 99%, se não sei, provavelmente teria superado a depressão se ele tivesse o propósito claro na frente dele. porque um dos grandes homens, o Yodi, psicólogo, que viveu na época da Segunda Guerra, Viktor Frankl, tem livros em português, tem inglês com certeza, Sentido para a Vida, e lá, nesse livro, ele menciona uma das frases que tem tudo a ver com a gente, e dá para se identificar bastante no tópico do Shur, ele fala o seguinte, quem tem porquê viver pode superar quase qualquer como, repito, quem tem o porquê de viver pode superar quase qualquer como, como aconteceu isso na minha vida? O homem passou pela Segunda Guerra, viu cenas descritas no livro que a gente não precisa mencionar aqui, mas ele falou que uma pessoa, o que ele constatou durante os anos que ele estava na guerra, e as pessoas ao seu redor sem julgar ninguém, mas para a gente aprender, quem tem o porquê viver qualquer situação, o como, quase qualquer, é possível de ser superada. Rav Moshe Chaim Lutzato em seu livro Traz para a gente algo fortíssimo, ele fala que tem algumas perguntas que cada um de nós, isso mesmo, cada um de nós, eu digo, homem ou mulher, everybody, tem que se fazer constantemente, e eu vou mencionar as perguntas para vocês aqui, tem que enquadrar essas perguntas, ele fala que a pessoa tem que se perguntar Miani, quem sou eu? Não o meu nome, não o meu digital, minha conta de banco, mas quem sou eu? Eu sou uma pessoa que trabalha, é isso que me define, eu sou uma pessoa comunitária, eu sou um pai de família, eu sou uma pessoa desonesta, sou honesta, sou sorridente, sou sisudo, Miani, who am I? quem sou eu? Segunda pergunta, diz, o grande Rav Moshe Chaim Lutzato, que era um mestre na Kabbalah, Lama Batila Olam, porque eu vim para o mundo, e cada um vai ter uma resposta diferente ao redor da vida, ao passar da vida. Terceira pergunta, Mayesov Kolinianav, e daí, qual vai ser o fim de tudo? referente à vida de cada um particular? Primeiro, Miani, quem sou eu? Dois, por que eu? Por que nós? Mas a pergunta é singular, cada um para si mesmo, veio para o mundo. Três, o que vai ser o fim de tudo que eu estou vivendo? E quatro, por que eu, cada um de nós, não sou igual a Abraham, ou Isaac, ou Jacob? Essa pergunta é tipo de R, né? A gente soube quem é Abraham, Isaac e Jacob, que pergunta mais nonsense, aparentemente, mas não é verdade. eu acho que o chato, a explicação da quarta pergunta é que, por que eu não sou igual a Abraham e Isaac e Jacob, no sentido que eles tinham um objetivo, eles começaram aqui e terminaram lá, e qual objetivo eu tenho? Será que o objetivo moro, o objetivo de eternidade, o objetivo gigante, ou o objetivo formiga que eu tenho na minha vida? Quatro perguntas, Ani, tem que escrever isso em um papel, e olhar de vez em quando, quem somos nós? Dois, por que a gente veio para o mundo? Três, o que vai sobrar de tudo isso chegando nos 119 anos com muita saúde e bem vividos? E quarto é, por que a gente não é o mesmo naipe de um dos avós? viver com o objetivo, ter um sonho, um sonho grande, e ir atrás disso? Ravmorde Hai Gifter, Roshiva de Teus, tinha quando era Bahur, no seu quarto, eu quando escutei isso a primeira vez, deslumbrei, tinha no seu quarto, quando era um aluno de Shiva, não era Roshiva, não era alguém famoso, não era alguém grandioso, era um simples, Eudi, não existia Eudi simples, mas era um Eudi normal, ele tinha em cima da cama dele um quadro com foto dos Gdolim, Rav Eulchanan Wasserman, Hafez Haim, Araf Haim Moser-Grodinski, foto e nome, foto e nome, e tinha um buraco no quadro, em cima da cama dele, e lá em cima estava escrito o seguinte, Why not you? Why not me? Por que não você? Por que não eu? Talvez, eu tenho que virar de Zerav Gif, ter o próximo homem a ser colocado nesse quadro, eu também tenho que virar um dos Gdolim, e não é que ele virou, e não foi por acaso, foi porque tinha um sonho, não fez, não estudou, não cumpriu o Shabbat, tinha um sonho, que isso era o caminho para poder chegar lá, qual é o sonho? A gente tem que pensar de vez em quando, e quando a pessoa tem sonho, acho que quase nada é impossível, e por isso que eu falei para vocês no começo do Shur, que esse é o segredo do sucesso, em tudo, querem que eu dê um exemplo para vocês? Ok, vamos lá, todo mundo já ouviu falar em corrida, hoje em dia está na moda maratona, corrida, eu adoro correr, corrida, maratona, isso está super na moda, agora olha o interessante, poucos aqui já ouviram falar em corrida vertical, então, Shur aqui, Caraguila, também é cultura, existe algo chamado corrida vertical, procurem depois no Rav Google, por favor, a maior corrida vertical do mundo é em Seul, e um prédio de 125 andares, então quem mora alto, Xabato, fala eu moro no 15º andar, é rolê, subediscada, 125 andares, pessoal, agora, como se isso não bastasse, um brasileiro de 76 anos de idade, haja joelho, queridos, correu em 10 minutos o percurso de 125 andares e ganhou medalha, pessoal, subi correndo, sem tropeçar, sem cair com fôlego, haja joelho, 125 andares, 76 anos de idade, não interessa, porque se você tem um sonho, se você tem um objetivo, treina para isso, e você vai chegar lá, andar 125, correndo, com medalha de ouro, com 76 anos de idade, e na fase final do Shure, ter sonho, primeira coisa, ter um objetivo, ter um sonho, esse sonho pode ter um upgrade de vez em quando, dois, será que a gente está indo atrás desse sonho de verdade? Que nem a Brava Vino, e três, será que a gente está vivendo conforme o sonho, eu tenho um sonho, eu imagino, peraí, se eu tenho um sonho de ser uma pessoa, que vai correr, pegar o primeiro lugar na maratona de 42 quilômetros, eu preciso comer conforme isso, daí por diante, se eu tenho um sonho de ser um gadolador, eu tenho que viver, olhar, falar conforme isso, mesmo que eu escorrego, mas de novo pessoal, qual é o meu objetivo? Se eu tenho o objetivo de ser um médico gigante, eu tenho que fazer uma faculdade boa, tenho que estudar, tenho que ficar perto de outros médicos grandes, quando eu escutar algo de medicina, meu ouvido tem que pular, eu tenho que me interessar, tudo na vida é assim, eu acho que um dos pontos curiosos, não problemas, porque a nossa geração, eu acho ela maravilhosa, mas uma das lombadas da nossa geração, é que a gente cada dia tem um objetivo, a gente não sabe o que a gente quer, e por isso que a gente não atinge o sucesso, porque o que é sucesso? Um dia é correr, outro dia é comer, outro dia é ser rico, outro dia é ser famoso, outro dia é não fazer nada, cadê o objetivo? Cadê a constância? Cadê o ir atrás? Cadê a conviver conforme o objetivo? Talvez o tema mais procurado nas livrarias, sejam virtuais ou não, é felicidade. Ótimo? A Shem quer que nós sejamos felizes, e a gente também quer ser feliz, então o Shidur está feito, a Shem é a gente. A segunda pergunta, é que vem logo em seguida, que eu acho que ninguém nunca fez, ou poucos fizeram, é o que é felicidade? Qual o destino? Porque, meus queridos, se eu quero ser feliz, quem não quer que, meu sonho é que meu filho seja feliz, minha filha seja feliz, e óbvio que a gente também tem que ser feliz, a gente tem que ser egoísta, a gente também tem que ser feliz. Mas peraí, se eu não sei o que quer dizer ser feliz, quando que eu vou ficar feliz? Nunca, já me dá um lave, porque eu não sei o que é ser feliz, eu nunca pensei, eu nunca escrevi, eu só consigo chegar, você chegou ao seu destino, se tiver escrito, rua tal, número tal, o que quer dizer ser feliz? Algum dia tem que pensar sobre isso. Ah, mas qual a resposta? Não interessa, é o pensar, é o perguntar, e cada um de nós, em cada momento de vida, a gente vai ter uma nova resposta. O mais maravilhoso é o questionar. eu estava em Israel, faz pouco tempo atrás, tive o privilégio de passar três semanas lá, e uma pessoa que é muito família, do Ravovad Yosef Zichron Libraha, me contou, que falou para mim, você sabia, falando para mim, essa pessoa, que a gente encontrou um monte de dinheiro, em livros distintos do Ravovad, um livro tinha um cheque de centenas de dólares, outro tinha envelope, as pessoas davam para ele, para dar para a doação, para encaminhar, aí óbvio que eu fui perguntar, o que o dinheiro está fazendo no livro? Por que não foi parar na conta? Das instituições que ele dirigia, ou que ele ajudava pessoas, e aí eu li uma história sobre o Ravovad, e aí eu entendi que eu acho que essa é a resposta. O seguinte, o primeiro ministro de Israel, naquele momento, e agora de novo o Rav, Rav não, desculpe, Ibi Netanyahu, Ibi Netanyahu, foi uma vez se encontrar com o Ravovad Yosef, porque ele tinha uma pergunta, e o Ravovad Yosef, estava estudando a Lachot Chalá, Lachot de quando você tira Chalá, quando você tira Chalá, quando você faz uma massa, daí por diante. O primeiro ministro Netanyahu, ele entra na sala, e, óbvio, repórteres, câmera, todo mundo lá, e, óbvio, quando entra o homem desse, entra toda uma entourage de pessoas. E o homem, no caso, o grande homem, Ravovad Yosef, Zichon Libra Ha, estava olhando para o livro, um monte de livros na mesa dele, olhando, escrevendo e escrevendo. passou um, dois, cinco, dez, quinze minutos, havia um senhor lá, Ishai, que estava acompanhando todo mundo, falou, olha, vamos cutucar o Rabino, porque ele nem percebeu que a gente entrou aqui até agora. Bibi Netanyahu falou, não, de jeito nenhum. Aí falam para ele, mas o senhor, o primeiro ministro não veio perguntar para o Rabino, veio só aqui, ficou olhando, e falou, olha, eu vim perguntar, mas antes de perguntar, eu quero apreciar a cena, porque eu na minha vida nunca vi algo do tipo, nunca e nada. Um homem que entra um jornalista, um homem que entra a luz, entra barulho, esse homem está olhando para os livros, a gente já está aqui faz mais de dez minutos, ele nem percebeu que a gente entrou aqui no recinto. Até que esse senhor de chá falou para ele, tá bom, se você quiser curtir a cena, você vai poder ficar aqui até a hora de me raiar vida, até a noite. Falou, não, não, nesse caso, encosta nele. Então encostaram no Rav, ovária, ele olhou e falou, ô Baruch Habá, bem-vindo, bem-vindo. E óbvio que sentou e deu atenção devida, e respondeu a pergunta do primeiro ministro de Israel. Isso responde, como que é possível que o dinheiro estava em um monte de livros? As pessoas me falaram, sabe por que Rabino? Agora depois dessa história, acho que não tem mais pergunta, mas a resposta foi a seguinte, as pessoas, ele estava estudando, vinham pessoas, e davam dinheiro, ele falava, claro, colocava o dinheiro no livro e continuava estudando. O homem estava tão imerso no estudo, que ele nem prestou atenção que o dinheiro foi colocado lá dentro. Como é possível isso? Porque quando a gente tem um objetivo, a gente vive piamente, fielmente esse objetivo, pessoal, não tem mais pergunta. Não queria usar a comparação, mas me veio a cabeça, agora eu vou usar. Pessoa que está imersa no celular, ele anda na rua, ele nem sabe onde ele está, ele atravessa a rua sem olhar, andem nos corredores das escolas, de trabalhos, infelizmente talvez de sinagoga, o pessoal passa, nem vê que o outro está lá. Quando a pessoa está imersa em algo, ele não percebe o outro. Gigantes conseguem estar imersos em coisas grandes, pessoas pequenas em coisas menores. Eu sempre tive essa pergunta. Como escreveu tantos livros? Se a gente viver a vida inteira só para ler os livros desse homem, a gente não consegue terminar ele e outros do Lino. Cada um com seu mérito. A resposta é, quando a pessoa tem um foco, não existe mais impossível. Ele pode ter 76 anos de idade e subir um prédio de 125 andares e ganhar medalha de ouro. E ele pode também terminar o chassi inúmeras vezes. Não tem pergunta. A gente vê pessoas em Manhattan, tem pessoas na Avenida Paulista, no centro. Puxa vida, hoje fiquei trabalhando, esqueci de almoçar, de jantar e são meia-noite. Literalmente. Quando a pessoa tem um foco, não existe impossível. Surtudos são aqueles que têm um foco certo, um foco maior do que somente dinheiro, um foco que é mantido e um foco que ele é constante e a pessoa vive conforme esse foco. Cada um de nós, cada um de nós é gigante, é um pedaço de axé. Cada um. Se a gente pensar, de vez em quando, Miani, o que sou eu? O que eu vim fazer nesse mundo? Por que eu vim para o mundo? O que vai sobrar de tudo isso? E por que eu não sou um dos avós? Por que eu não tenho um objetivo que nem Avram, Tzachekov? Pessoal, aí, certeza que a pessoa vira o Tarmu Tchacham no potencial que ele tem. Certeza que o business da pessoa muda, as férias da pessoa muda, a pessoa vai viajar nas férias. Querem ver? O que você está procurando nas férias? Descansar? Não adianta ir para a Disney e fazer programa das sete da manhã, cinco da tarde, chegar em casa e voltar para o Brasil e falar, estou cansado. Óbvio! Porque lá o objetivo era ir se divertir, mas não descansar. Se a pessoa pensa em tudo, qual é o meu objetivo? Essa pessoa vai sair sorridente na vida, no maior também, em coisas pequenas também, nas gavetinhas da vida também, a mesma coisa. É que a gente vive, faz tantas coisas, mas nunca parou para pensar. Eu rezo todo dia com minhar. Kola Kavod, mérito gigante. Eu cuido do Shabat, eu acendo as valas do Shabat, eu cozinho para o meu marido, mérito gigante. Mas e qual que é o gol, o objetivo maior? Tem que pensar. Porque quem pensa é sinal de vida. E quem vive pensante, cresce e atinge objetivos que a gente nunca imaginaria. Quem tem um alvo claro, essa pessoa, acho que é ilimitada. Eu vou terminar com uma história. A história é a seguinte, queridos. viver com o objetivo. Ravavramreim, não é famoso. Um Rav, que tinha uma eshiva em Kvarsaba, perto de uma das cidades brasileiras em Israel, chamado Rá-Naná. Kvarsaba, lá do lado. Ravavramreim, tinha uma eshiva lá. de repente, o income da eshiva, o que estava entrando financeiramente para a eshiva A, já não era suficiente para poder bancar os custos da eshiva. Então, óbvio que os profissionais que lá trabalhavam, os rabani, começaram a ganhar, durante alguns meses, um terço do salário que eles já ganhavam. Então, imaginem só quanto eles já ganham lá, que é muito pouco. ganharam um terço do salário, porque se o income da eshiva era um terço, ele tinha que repassar isso para os profissionais. Durante meses e meses foi assim. Antes de Pesach, esse grande homem, Ravavramreim, preocupado com eshiva sempre, conseguiu, com a ajuda de Hashem, um doador que deu um valor assim magnífico para eshiva. Então, retroativamente, ele foi compensar os profissionais com os outros dois terços daqueles meses que ficou faltando e daqui para frente com o salário cheio. Foi entregando para os rabanim. Um dos rabanim da eshiva falou, olha, daqui para frente eu quero voltar a meter meu salário cheio porque eu preciso, mas o retroativo está ok, eu não quero. Ele falou, mas olha, eu não te paguei, eu estou te devendo, eu quero te pagar. E se o Rav estava para receber o salário, eu falei, olha, eu já vivi com isso até agora, então eu não acho certo pegar de eshiva algo e me virei com um terço. Daqui para frente, três terços serão muito bem-vindos. E aí, de novo, o Rav falou, mas eu arrecadei, eu quero te pagar, porque eu estou te devendo. Ele falou, não precisa, eu sou morreiro, eu não quero, eu vivi bem. Ele falou, ok, vou te deixar viver. Olha como é a briga no mundo das eshivas. Aqui é, quem quer mais? Lá é, quem quer menos? para poder deixar mais para eshivar. Isso por si só já, uau. Mas fechando parênteses, Rav Rav chegou para esse Rav, que era Rav na eshiva, um dos rabinos de eshiva falou para ele, então me explica uma coisa, como você viveu com um terço de salário durante meses? Ele falou, vem com minha senhora, esposa desse Rav falou o seguinte, olha, a gente viu que no sacolão, brinjela era um alimento muito mais barato que os outros alimentos. Disse o Rav está bom, e como isso responde a pergunta, como vocês viveram com um terço desse salário? Disse ela, olha, a gente fez pratos diferentes com brinjela. Como assim? Ela falou, sexta-feira à noite os asquenazim comem sopa, a gente fez sopa de brinjela, sábado de manhã os asquenazim comem tchum, esse era o Rav asquenazim, fez tchum de brinjela, e outro dia a gente fez brinjela enrolada, brinjela assim, bolo de brinjela e chahar, eu não sei, fizeram um monte de receitas que eu não posso falar para vocês, brinjela aqui, brinjela colada, brinjela assada, amassada, cortada, chaharada, todo tipo de brinjela. Viver com brinjela durante meses. É bom. Quando a gente tem um foco, a gente consegue ver comendo brinjela, que não seja o caso para ninguém. agora, quem era esse casal? Família Steiman. Era Varye Leib Steiman, o Gadolador, que viveu 102 anos de vida. Foi um gigante no mundo das Estivote. Viver de uma forma muito, muito simples. Como não faltava nada? Porque quem sabe o que quer e tem um objetivo? Se o objetivo não for a brinjela, outra comida, quando a gente tem um propósito na vida, nada nos cansa. Quando a gente tem um propósito na vida, nada é difícil, pessoal. Porque a gente tem um objetivo, a gente quer chegar em algum lugar. A pessoa feliz é aquela que quer ser feliz e sabe o que é felicidade. e de vez em quando pensa sobre isso. Que o Meserat Hashem a gente possa ter um objetivo na nossa vida. Que a gente possa escrever lá em cima, olha, esse é o meu objetivo. E que de vez em quando a gente olha e fala, olha, estou chegando mais perto do meu objetivo. E não vai ser um objetivo somente grande, objetivo de férias, objetivo desse ano com meus filhos, no meu casamento, no meu business, parar e olhar. Ter um business plan, ter um life plan. porque quem faz isso vai longe. E um Yodhi vai extra longe. Semana maravilhosa para cada um de nós.